Fala pessoal, tudo bem? Souza Pinturas. Pessoal, vídeo de hoje, aula de hoje, efeito mármore travertino, modelo realista com todas as características. Uma aula completa revelando todos os segredos, macetes, informações, um curso gratuito para você que quer aprender a arte decorativa, marmorização travertino para vocês. Quais os materiais e ferramentas que nós vamos precisar? Primeiramente, materiais. Nós vamos precisar do revestual branco, o marmorite cor base e a cera super shine. E também pigmentos preto e marrom. Ferramentas. Nós vamos precisar de fita, uma fita super estreita, espátula e desempenadeira de inox. E uma desempenadeira, essa aqui veio da Itália, nem lembro o nome exatamente, mas você também pode utilizar uma escova de lava-louça. E depois eu mostro para vocês para que ela serve. Nós vamos usar lixa, espuma de grão mil e politriz para fazer a parte de lixamento e polimento. Todos esses materiais que vocês estão vendo aqui, materiais da LT Shine, espátula e desempenadeira, você encontra nesse site aqui, no Escuto Vé. E esse mês é o aniversário desse site. Está com uma promoção super bacana. Sousa, você quer vender produto para nós? Não. Eu estou mostrando os materiais que nós utilizamos. E se você quiser comprar, você tem a opção ainda de comprar, adquirir da sua casa e usar o cupom SousaEfeitos e ganhar 5% de desconto. Então, fica a critério. A minha ideia é trazer conhecimento, técnicas e soluções. E aí, claro, a gente precisa de materiais e ferramentas. Então, bora à preparação e aplicação. Vamos pegar a massa para efeito mármore. Pessoal, é necessário para chegar a esse resultado utilizar esses dois produtos. A massa marmorite, que é uma massa sintética, que a gente fala. Vou pegar aqui uma quantidade que eu acho que eu vou gastar. Quase, mais ou menos, meio a meio, tá? Vamos dizer que 40% da massa para efeito mármore. E a massa mineral. Essa é uma massa mineral. O problema dessa massa é o seguinte. É que você preparou, tem que usar. Então, no máximo, você tem que usar no mesmo dia o que você preparar. Ela é uma massa mineral. Então, aqui é uma mistura de dois produtos. Vou colocar a água. Para depois colocar a massa. Esse é o revestol. Para chegar nesse resultado, a gente precisa usar esses dois produtos. Deixando bem claro aí para vocês. E aí misturamos bem, para que as duas massas se misturam. Para ter uma consistência muito própria. Nós vamos utilizar pigmento amarelo óxido. Marrom. E um pouquinho de preto. Depois, nós vamos deixar ela mais escura. A massa está pronta. Agora, vamos à aplicação. Aplicação com a desempenadeira. Esse trabalho aqui, você pode fazer no externo. No interno e externo. Nós vamos replicar aqui nessa placa. O legal desse efeito, a parede não precisa estar emmaçada. Se tiver um reboco perfeito, aplica um fundo preparador. E pode entrar diretamente com esse efeito. Massa pronta, pega uma camada diferente do efeito mármore comum. Então, a primeira camada é uma camada de fundo. Depois de seco, nós vamos colocar as fitas. Para depois ter esse detalhe final. Ela fica uma massa com aspecto de argamassa. argamassa. Então, nós temos aqui um produto híbrido, né? E aí demora um tempinho secar, tá? Natural, vai demorar umas 6 horas, mais ou menos. Passar uma camada bem linear. Aplicação normal, tá? Aplicação geral. Nessa primeira demora, não tem muito segredo. Ó, essa é a aplicação. Deixamos secar para colocar as fitas. E eu vou mostrar para vocês agora fazendo a outra tonalidade de cor. Ó, vamos fazer aqui a outra cor. Vou fazer ela uma cor mais forte. Agora eu vou usar apenas marrom e preto. Vou pegar aqui um pouco da massa para efeito mármore. Com o restante que sobrou aqui. Eu tenho uma massa aqui que ela está um pouco mais suja. Tipo, ela está mais contaminada. E eu já vou colocá-la aqui. Também a massa para efeito já está com cor marrom, né? Colocamos a água. Novamente. Vamos pegar a massa. Vou revestuar o branco. Fazer uma massa mais consistente. E aí mistura. Eu vou achar mais ou menos o tanto que eu acho que eu vou gastar. Já tem que fazer na quantidade que vai utilizar, né? Sempre sobrando um pouco. Ó, está quase na tonalidade que eu quero. Eu vou aumentando a densidade, né? Agora é marrom. E o preto. Vou botar um pouquinho, né? Só para ajudar a fechar a cor. Algumas gotinhas, ó. Cheguei na tonalidade que eu quero. Agora, o próximo passo é colocar as fitas. Pessoal, já está seco. Agora a gente vai fazer a medição. A largura da tábua. Aí fica a critério de cada um. Eu vou fazer aqui, ó. Na medida de 20. 20 por 20. Sempre 20. Até embaixo. E aí o que sobrar, ó. Então vou marcar aqui. 20. E 20. Aqui, ó. Essa fita aqui você encontra no Mercado Livre. Acho que é fileto. Acho que mais ou menos que chama assim, ó. Ela é meia porracha. Bem legal. Ela é bem resistente. E sai bem fácil. Vamos colar ela aqui. Então nós vamos ter uma tábua de 20. Pode fazer com calma. E aí vai ficando assim. Agora eu vou fazer já as divisórias para mostrar para vocês. Olha só. Eu estou fazendo aqui com 25. Só que eu estou intercalando as tábuas. Está vendo? A primeira. A terceira. Agora eu vou deixar essa livre. E eu venho aqui para... Para outra tábua. Deixando essa livre. Mas aí também fica a critério de cada um também. Tá? Eu estou colocando... 25. Eu vou fazer a demarcação até com a própria... Trena. Ó. Aqui eu vou colocar bem no 25. Vou marcar aqui no 25. Vem com a fita. Isso aqui você pode fazer por várias formas, tá? Isso é apenas um formato. Agora vamos à aplicação. Agora, com a massa pronta, vamos aplicar. A gente vai fazer por pedaço, tá? Porque ela puxa um pouquinho, meio rápido. Então, fazer uns... Esses dois vão aqui. E já fazer os desenhos. Essa é a segunda de mão. Existe ainda o processo só com a massa com efeito marmo. Procurando deixar ela no mesmo padrão, na mesma altura. Antes que ela seque ou puxe muito, vem com essa desenpinadeirinha. Ou, no caso, a escova de lavar louça. Lavar roupa, aliás. Ó. Aonde que vai dar os detalhes. Até que minha massa tá bem molhada ainda. Então, bem tranquilo. Pode fazer uns rasguinhos assim, ó. Minha massa tá bem molhada ainda. Ela vai dar bastante tempo. Vou deixar puxar um pouco mais pra fazer o rebaixamento. Deixar puxar um pouco. Vou continuar o processo. Cuidado nas fitas, pra ela não virar avesso, né? Daí, estraga. Ó, eu apliquei esse pedaço aqui. Eu já venho, mas que ela seque, né? Eu vou começar a rebaixar. Vou fazer a primeira passada suave. Se sumir alguns desenhos, eu faço novamente o escovado, tá? Ó, começa devagar. Limpando a desencadeira. Tá bastante molhado ainda. Ó, devagar, pra não perder as características. Mas baixar o desenho, né? Aqui, ó, acabei de fazer. Eu vou fazer só até aqui, ó. Eu preciso rebaixar ele. Mas eu não quero perder as características. Vou dar uma passadinha. E vou dar mais uma escovada nele. Ó, ele tá meio compactado. Eu preciso compactar mais ainda. Sempre trabalhando com pano úmido. Ó. Essa é a compactação que eu quero. Agora, deixar secar. Pra entrar com o processo de aplicação da massa pra efeito marmo. Já feito ali todo o processo, agora entra a terceira etapa. Que é a aplicação da massa pra efeito marmo. Totalmente pura. Agora a gente não vai misturar com a outra massa. Então, massa. Marmorite. Pegamos a quantidade que acho que a gente vai gastar. Nós vamos usar pigmento marrom. E pigmento preto. Pra fazer uma tonalidade mais acima. E aqui só misturar. Ó, chegamos na tonalidade que eu quero. Já está seco. É importante que esteja seca essa demão. Aplicação com rolinho, ó. Rolinho de pintura. Rolinho anti-gota, né? O zero-gota. A gente vai fazer por etapa também. Pra não secar rapidamente. E depois passar a desempenadeira. Começa passando suave. Talvez fique um pouquinho mais escuro do que aquele outro. Eu não fiz uma medida exata. Tentar preencher todos os espaços. Se você colocar muito produto, ele vai fechar. As gretinhas. E não é essa a intenção. Ela seca rapidamente. Tem que fazer. Por pedaços. Antes que seque. Vem com a desempenadeira. O pano úmido aqui do lado. Vai compactando. Aonde que você vai ganhar. Partes lisas. E brilho. Passada suave. E depois você pressiona mais ela. Pessoal. Eu fiz a primeira passada. Eu posso deixar secar. Ou eu posso já entrar com uma repassada. É obrigatória repassada? Não. Eu quero mais brilho. Eu quero preencher mais espaços. Então. Eu venho. No mesmo formato. Suave. Se você quiser deixar secar. Para não correr o risco de estourar em algum ponto. Pode deixar secar também. Provavelmente. Vai aparecer mais brilho. Na hora que eu fizer a extração de brilho e polimento. Pessoal. Está seco. Vamos agora a parte de lixamento e extração de brilho. Tudo junto. Utilizar a lixa espuma. Mil. Eu poderia entrar com uma lixa telada. Mil. Se quisesse. Mas eu vou entrar diretamente com a lixa espuma. Vai fazer pó. Então eu vou utilizar máscara. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. E aí o vídeo já vai falar por si só. feita a extração de brilho agora o complemento cera super shine pegar a lixa que eu já utilizei se você quiser fazer esse processo duas vezes de aplicação de ser polimento eu vou aplicar é bom aguardar pelo menos 10 minutos e aí entra com o polimento polimento politriz boina na retiramos as fitas depois do polimento feito o polimento agora retirar as fitas de um dia para outro pode até deixar as fitas não pode deixar muitos dias é que essa massa ela vai pedrificando então tirar as fitas mostrar pra vocês como é que tira e ela vai quebrar um pouquinho ó e depois vai passar um paninho seco aqui ó para tirar essas rebarbas muito simples de tirar a fita e ela sai bem fácil e com algo não abrasivo né você vem passando aqui ó para tirar o excesso e vai ficando nesse formato aqui ó agora acompanhe o resultado final o pessoal mostrando agora para vocês resultado final olha como é que ficou esse brilho deixa eu botar aqui na câmera mais próximo para pegar os detalhes e esse brilho ó um efeito design né que é rústico e liso ó isso aqui tem uma resistência muito grande depois que essa massa curar e esses são os detalhes do travertino né as características do travertino olha esse brilho e olha essas detalhes de profundidade que ficam e esses são os produtos revestuol marmorite e cera para você fazer esse tipo de trabalho aqui ó e aí bacana então deixa o seu like se inscreva no canal também compartilha os nossos vídeos para que outras pessoas também possam aprender isso aqui o modelo um pouquinho mais claro e esse aqui um pouquinho mais escuro então um forte abraço suas pinturas e fique com as imagens Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri